Olá, tudo bom? Eu me chamo Clayton Alves, sou físico e sou master coach e hoje eu estou aqui para falar sobre a minha transformação de vida após eu participar do curso do professor Wallace Lima. Buscando transformação, dê um salto quântico na tua mente. Gente, eu era uma pessoa muito tímida, uma pessoa muito presa e eu pensava muito, muito analítica, pensava, estudava muito, queria muito ser terapeuta, queria muito ser coach, só que eu não conseguia, algo me prendia, uma voz, um diálogo interno era intenso e durante o curso do professor Wallace, após as ferramentas que o professor Wallace trouxe para a gente, conceitos de física quântica, eu comecei a observar que existia um Clayton Alves e outro Clayton Alves, um falso eu e um verdadeiro eu. Eu consegui me separar da minha mente egóica, gente. Existia uma voz que me dominava, que me prendia, que sugestionava medos e eu percebi que eu era algo muito além, eu era um observador presente e eu criava a minha realidade. E a partir daí, gente, coisas mágicas começaram a acontecer. Quando eu percebi que a vida que eu tinha foi uma vida totalmente criada por mim mesmo, pelo observador que era eu, a minha vida começou a mudar. Eu realmente percebi que eu tinha o poder e que eu poderia mudar a minha situação atual. Hoje, gente, eu quero te falar que hoje eu sou realmente master coach, eu consegui terminar minha formação em coach, já ganhei certificações internacionais. Hoje eu estou com o meu escritório, magnífico, gente, onde eu atendo pessoas, eu ajudo pessoas a mudar de vida e foi tudo graças ao curso do professor Wallace Lima, gente. Então, se a sua vida não está tão bem quanto você gostaria que estivesse, faça a inscrição, faça o curso, se dê essa oportunidade, gente. Não adianta você tentar mudar o teu exterior, mude primeiro o interior, tuas crenças e aí a tua realidade, ela começa a mudar de forma mágica. A física quântica, ela explica, você cria a sua realidade a cada instante. Então, não perca essa oportunidade. Se você está assistindo esse vídeo, não é por acaso, é porque Deus quer que você tenha uma vida tremenda, ok, gente? Então, tem poder quem age, aja agora. Até mais, gente. Obrigado.